Olá, sou Priscila Torres, autora do blog Atroxamatoide. Estou falando do Congresso Europeu de Neumatologia e quero mostrar para vocês uma oportunidade de tratamento que nós não temos no Brasil, que são as canetas autoinjetáveis de metotrexato. Aqui nós temos dois diversos tipos de device, que eu vou apresentar para vocês agora, dois deles, que é uma seringa autoinjetável. Essa seringa já vem com a dose de metotrexato que vamos utilizar e ela é de dose única, então aqui ela tem 15mg de metotrexato, vamos injetar 15mg de metotrexato e dispensar a seringa. Nós temos também esse device que se chama Pluma. Ele tem também uma dose padrão, existem diversas doses que começam com 7mg, 5, 10mg, 12,5, 15mg, 20mg, que é a dose no Brasil, a dose máxima de metotrexato utilizável até 25mg. Essa pluma é esse device que está aqui na minha mão. Ele vem dessa forma, fechadinho, e ele tem a medicação aqui dentro. Para se autoinjetar, observem que ele não tem botão, portanto, para quando estamos com a doença ativa, que temos muita dor, não vamos ter dificuldade de utilizar. Para retirar, podemos retirar assim, que também seria bastante auto manejado pelos pacientes com artrite reumatoide. E para injetar, podemos injetar da mesma forma que fazemos metotrexato tradicional, na barriga ou fazemos na perna. E a forma de injetar é muito simples, não precisamos fazer força. Colocamos a pluma no local de aplicação, vou fazer o teste na mão porque é mais fácil. Colocamos aqui no local de auto aplicação. Observem. Vamos fazer uma força para baixo, ele faz o primeiro clique. E assim, seguramos o segundo clique, ele é injetável. Observaram que existe um barulhinho, ele faz clique, clique. Esse barulho é para as pessoas que são surdas, para que elas possam se autoinjetar. Então, dessa forma, fica mais fácil. Obrigado.